O Gabriel Honaya mandou um segredo e falou, Croson, quem jogou mais, Danilo ou Renato Augusto? Danilo. Zidanilo? Zidanilo? Olha o nome, Zidanilo. Sério mesmo? Difícil pela força que o Danilo tem no Corinthians também. Eu acho que os dois são gigantescas, mas assim... Auge, Auge. Auge. Auge, Auge. É difícil, mas eu ainda fico com o Zidanilo. Não, é muito difícil, velho. Eu sou legal essa, velho. Eu, de fato, nunca fui um jogador veloz, mas ele compensava aqui. Entendi. Mas no meu time joga com os dois. Tchau. Tchau.